Adriano Divulgações, o Mural de Pernambuco Há muito tempo, quando você estava comigo, eu me lembro Você cantava uma canção e me falava Lembre de mim, e eu me lembro De nós dois estarmos juntos toda hora Antes de você um dia ir embora Você falou assim Meu amor, onde estiver, seja com quem estiver Ao ouvir esta canção, lembre de mim De tudo que passamos, dos momentos que sonhamos Eu vou te lembrar, sempre vou sim E o tempo passou Quantos anos sem te ver você voltou Ficou a me olhar mas não lembrou Não me reconheceu Me aproximei E cantei logo a canção que você gostava Sorrindo você logo me abraçava Quase que chorei Meu amor, onde estiver, seja com quem estiver Ao ouvir esta canção, lembre de mim De tudo que passamos, dos momentos que sonhamos Eu vou te lembrar, sempre vou sim Tchau, 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 tchau Ana Kelly, fazendo o melhor das antigas Hoje eu sei, não me queres Sente a falta do meu calor Já lutei, fiz loucuras Te enganei, mas por favor Esqueça as mágoas do coração E vem pra mim Se eu te perdi, me ensina a esquecer Das noites de amor Que vivi com você Se eu te perdi, me ensina a esquecer Das noites de amor Que vivi com você Muda o cheiro, minha pele Não consigo mais fugir Nas lembranças do passado Quando eu te fiz tão feliz Esqueça as mágoas do coração E vem pra mim Se eu te perdi, me ensina a esquecer Das noites de amor Que vivi com você Se eu te perdi, me ensina a esquecer Das noites de amor Que vivi com você Adriano de Bucasson de Mural de Pernambu Mais um sucesso das antigas Pra você recordar Pra você curtir e dançar Vem pra Ana Kelly Joga pra cima, joga pra cima Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima E há quanto tempo que eu te quero Espero, espero por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bombagem Bonito é o amor Vivo a sonhar Com você Eu quero ser feliz Está em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado E o coragem Pra falar de amor Desce em túdio Tá falando tudo ao vivo E há quanto tempo que eu te quero Espero por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bombagem Bonito é o amor Vivo a sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Vivo a sonhar Vivo a sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Adriano Adriano Divulgações O Mural de Pernambuco Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Tô fora da sua vida E já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar O coração Mas meu amor Não dá mais pra você O paz não está nem aí Eu quero a felicidade Saber da verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você O melhor das antigas Seja naquela e pra apaixonar o seu coração De Itaú Rio Grande do Norte O melhor das antigas Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Tô fora da sua vida E já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar O coração Mas meu amor Não dá mais pra você O paz não está nem aí Nem aí Eu quero a felicidade Saber da verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu preciso que seja você Eu preciso que seja você Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu preciso que seja você Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu preciso que seja você Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate Pra você Quanto tempo faz que a gente se deixou E que nosso caso o amor já acabou E faz falta o seu amor Vem Prometo nossas noites não serão as mesmas Esqueça aquele frio que você passou O inverno acabou E se por acaso eu não sou E venha com jeitinho faça um carinho em mim Que esse sorriso é só teu Agora vai ser eu quem vai te achar Não precisa mais me procurar Que a brincadeira acabou Eu sei Eu sei que a gente ainda vai se encontrar Eu sei que isso vai acontecer Eu sei que a gente ainda vai se encontrar Eu sei que isso vai acontecer Eu sei que a gente ainda vai se encontrar Eu sei que a gente ainda vai se encontrar Eu sei que isso vai acontecer Eu sei que a gente ainda vai acontecer Eu sei que a gente ainda vai se encontrar Eu sei que isso vai acontecer Eu sei que a gente ainda vai se encontrar Eu sei que a gente ainda vai se encontrar Eu sei que a gente ainda vai se encontrar Ter você pra mim Você pra mim Vida, minha vida Vida minha sim Dono dos meus sonhos Toda inspiração Lindo, todo lindo Doce emoção Eu amo essa perdura que há em teu olhar Tua alegria é quem me faz cuidar Eu quero ser escrava desse teu amor Faço tudo por você Porque eu estou Apaixonada Sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada Sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Quero, quero tanto Ter você pra mim Você pra mim Vida, minha vida Vida minha sim Dono dos meus sonhos Todo inspiração Todo lindo, todo lindo Doce emoção Eu amo essa perdura que há em teu olhar Tua alegria Tua alegria é quem me faz cuidar Eu quero ser escrava desse teu amor Faço tudo por você Faço tudo por você Faço tudo por você Apaixonada Apaixonada Sofro calada Tudo fica mais difícil sem você O tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente É impossível 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 Que o tempo passa e o dia a dia Nossas camas separadas, no vazio de nós dois Vou quebrar essas vidraças, acordar a vizinhança Reviver nosso passado, apostar na esperança Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando, como as cinzas de um cigarro E as lembranças ficam presas, na moldura de um retrato O melhor das antigas Cê de Ana Kelly pra você recordar Adriano Divulgações do Mural de Pernambuco Eu queria ser mais que uma amiga, mas porque não entendi Quando fica deprimido, choro com você E me conta suas aventuras, os seus casos antigos Eu fico calada, fijo e não ligo pra não te perder Se me olhar nos olhos vai ver as tristes marcas de um sorriso Bem demais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você, é você Vem de errar se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer E tenho medo que talvez descubra Ou simplesmente me corte O que serve a sorte, o sonho, traz você pra mim Eu sei tudo sobre o seu passado Os seus casos errados O amor maior é o meu presente E tudo é com você Se me olhar nos olhos vai ver Falar é pouco pra quem quer mais E tem demais que a luz das estrelas É o universo, é você, é você Vem de errar se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Puxa o fole e safoneu O melhor das antigas Pra você recordar e se apaixonar Vem! Se me olhar nos olhos vai ver As tristes marcas de um sorriso Bem demais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você, é você Vem de errar se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Vem de errar se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Com toda força em mim Eu juro todo o seu amor merecer Eita, paixão danada Sete Ana Kelly Fazendo o melhor das antigas De Itaú, Rio Grande, do Norte Pra todo o Brasil E quando você diz que me quer Meu coração chora de dúvidas Se realmente quer, por que não ficar comigo? Dói no coração em saber Que existe outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor No meu pensamento ficou Será que no momento Sente o mesmo Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu Me feitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu Me feitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Adriano Divulgações O Mural de Pernambuco Mais um sucesso pra vocês Seja naquele O melhor das antigas Bora recordar Bora, bora recordar Vem, vem, vem Sou apaixonado Sou apaixonado Chota a voz de nada pra mim Eu não vou mais chorar Pois sei que um dia a tristeza vai embora São tantas marcas de um amor Se acabou E só ficou ressentimento Juntos em nós dois Sofri demais por ti Em tuas mãos entrevei o meu tesouro Você brincou Você brincou Não me deu satisfação Faltou respeito nessa nossa relação Mas tudo que você fez contra mim Foi lição de vida Mas tudo que você fez contra mim Foi lição de vida E agora Eu quero é viver e esquecer Com muda de estrada A gente aprende com a dor Que a felicidade não pode ensinar Aprende o que eu precisava pra amar Sem ser magoada Não vou me submeter Não vou pra alguém Como escrava Se é de Ana Kelly O melhor das antigas Ei, sua paixão Eu não vou mais chorar Foi seguido E a tristeza vai embora São tantas marcas de um amor Que se acabou E só ficou ressentimento Juntos em nós dois Sofri demais por ti Em tuas mãos entrevei o meu tesouro Você brincou Não me deu satisfação Faltou respeito Nessa nossa relação Mas tudo que você fez contra mim Foi lição de vida Mas tudo que você fez contra mim Foi lição de vida E agora Eu quero é viver Esquecer Com muda de estrada A gente aprende com a dor Que a felicidade não pode ensinar Aprende o que eu precisava Pra amar Sem ser magoada Não vou me submeter A outra alguém Como escrava E agora Eu quero é viver Esquecer Com muda de estrada A gente aprende com a dor Que a felicidade não pode ensinar Aprende o que eu precisava Pra amar Sem ser magoada Não vou me submeter A outra alguém Como escrava Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido E te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carrocél Testemunhas do amor Eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor As noites sabem Como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe Que eu me apaixonei Se você é real Por que você não vem Por sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho, sonho de amor Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carrocél E as estrelas rodando em carrocél Testemunhas do amor Eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor Sonho de amor As noites sabem Como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe Que eu me apaixonei Se você é real Por que você não vem Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Adriano, divulgações do mural De Pernambuco Bora recordar, minha gente Sede, Ana Kelly O melhor das antigas De Itaú, Rio Grande do Norte Pra todo o Brasil Brasil É assim, ó Bem bem Nosso amor foi marcado por barreiras Enfrentamos mil fronteiras Em nome desse amor Lutamos juntos Um pelo outro Eu de um lado Você do outro Ah, quase que te perdi Quase que enlouqueci Por causa desse amor Ah, detestade de mentiras Venham ver as nossas brincas Mais nada de amor A noite Eu te olho Ao meu lado Quanto lembro do passado De tudo que a gente passou Abraço Vejo teu corpo suado Um sonho tão profundo Que nem sonhas que eu estou Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra vez De Ana Kelly Nosso amor foi marcado por barreiras Enfrentamos mil fronteiras Em nome desse amor Lutamos juntos Um pelo outro Eu de um lado Você do outro Ah, quase que te perdi Quase que enlouqueci Por causa desse amor Ah, tempestade de mentiras Venham ver as nossas brigas Mas nada adiantou À noite Eu te olho Ao meu lado Quando lembro do passado De tudo que a gente passou Abraço Vejo teu corpo suado Um sonho tão profundo Que nem sonhas que eu estou Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra vez Eu pensei Em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo Numa noite de luar Uma manhã de um domingo A beira mar Diga sim pra mim Então case-se comigo Na igreja e no papel Vestido branco com buqueiro Diga sim pra mim Diga sim pra mim Sim pra mim Sim pra mim Prometo sempre ser o teu abrigo Na dor Na dor o sofrimento é dividido Te juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria felicidade vem em dobro Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza de uma vida Meu amor O melhor das antigas Então case-se comigo Numa noite de luar Uma manhã de um domingo A beira mar Diga sim pra mim Então case-se comigo Na igreja e no papel Vestido branco com buqueiro A de mel Diga sim pra mim Então case-se comigo Numa noite de luar Uma manhã de um domingo A beira mar Diga sim pra mim Então case-se comigo Na igreja e no papel Vestido branco com buqueiro A de mel Diga sim pra mim Diga sim pra mim Diga sim pra mim Gosto quando você me provoca Detesto quando evitas me tocar E assim aumenta mais o meu desejo Eu espero por teu beijo Que ele nada de chegar Ah se eu pudesse Se eu pudesse te roubar amor Te juro eu levaria Pra outro mundo Se não me amas Não me amas Porque me beijas Se não me queres Porque estás perto de mim É por isso que eu te digo Todo amor Vem seu castigo Todo amor Diga sim pra mim Se não me beijas Se não me amas Porque me beijas Se não me beijas Se não me queres Porque estás perto de mim E é por isso que eu te digo Todo amor Todo amor Tem seu castigo E você É o meu gostoso amor E vem menino sem juízo O melhor das antigas Bora recordar minha gente E vem menino sem juízo No calo do meu carinho Vem amar também E vem beijar na minha boca E provar esse gostinho Que ninguém mais tem Vem enxamegar comigo Ao balanço da sanfona Vem dançar forró E pra onde quer que vá Não esqueça meu amor Que você não está só E pra onde quer que vá Não esqueça meu amor Que você não está só E lembro das tuas loucuras Quando foi embora E eu fui atrás Relevei todos meus planos Mas não tive culpa Se eu te amei demais Só depois de tanto tempo Nesse sofrimento Eu encontrei a paz E você se arrependeu E reconheceu Que sem mim não vive mais Estou querendo o teu amor Meu bem Não quero nem saber O que eu passei O que eu sofri por você Estou querendo ter você aqui Tem menino sem juízo Você também quer Você também quer Ter esse estúdio Gravando tudo ao vivo E vem menino sem juízo No calor do meu carinho Vem amar também Vem beijar na minha boca E provar esse rostinho Que ninguém mais tem Vem chamegar comigo Ao balanço da sanfona Vem dançar forró Fique pra onde quer que vá Não esqueça meu amor Que você não está só Fique pra onde quer que vá Não esqueça meu amor Que você não está só E lembro das tuas loucuras Quando foi embora E eu fui atrás Relevei todos meus planos Mas não tive culpa Se eu te amei demais Só depois de tanto tempo Nesse sofrimento Encontrei a paz E você se arrependeu E reconheceu Que sem mim Não vive mais Estou querendo O teu amor Meu bem Não quero nem saber O que eu passei O que eu sofri por você Estou querendo Ter você Aqui Tem menino sem juízo Você também quer Estou querendo O teu amor Eu não quero nem saber O que eu passei O que eu sofri por você Estou querendo Ter você Aqui Tem menino sem juízo Você também quer Eita Forrazo abandonado É das antigas Pra você recordar Vem, vem, vem Já vem montada em seu balazão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar Do rosto um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação O meu faqueiro O meu peão Conquistou O meu coração Na pista da paixão E valeu, foi O meu faqueiro O meu peão Conquistou O meu coração Na pista da paixão E valeu, foi Eu ando sempre Eu ando sempre onde está Forró vaquejada Qualquer lugar Eu vou seguindo O meu peão Seus braços Fortes Sua cor Vaqueiro Eu quero Teu calor Em teus braços Quero estar O meu faqueiro O meu peão Conquistou O meu coração Na pista da paixão E valeu, foi Meu amor Valeu, foi Deu calor Valeu, foi Deu calor Valeu, foi Deu calor Valeu, foi Meu cause Pareu, foi Oxe O melhor das antigas Já vem montada em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar No rosto um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação O meu vaqueiro, meu peão Conquistou o meu coração Na pista da paixão e valeu, foi O meu vaqueiro, meu peão Conquistou o meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Eu ando sempre antista Corro vaquejada a qualquer lugar Eu vou seguindo o meu peão Em seus braços forte, sua cor Vaqueiro, eu quero teu calor Em teus braços quero estar Oh meu vaqueiro, meu peão Conquistou o meu coração Conquistou o meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Meu amor, valeu, foi Meu calor, valeu, foi Você é de Ana Kelly, fazendo melhor as antigas Queria ter você sempre perto de mim Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Você é o som que eu sempre sonhei A minha verdade que eu tanto busquei Eu vou te esquecer Eu sinto falta de tua mão Do teu carinho e tua proteção Sou menina sem você Eu sou um barco a vagar Levado nas ondas desse mar Eu preciso te encontrar Onde está você? Onde está você? Eu preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o som que eu sempre sonhei A minha verdade que eu tanto busquei Queria ter você sempre perto de mim Estar sempre ao teu lado Do início ao fim Voar nas tuas asas da imaginação Andarmos pela chuva de pé, canção Estando com você qualquer canto eu vou Nada mais me importa Só teu amor Brincar, rolar na areia, naquele mar Ou como quiser Só me chama Onde está você? Eu preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o som que eu sempre sonhei A minha verdade que eu tanto busquei Eu sinto falta de tua mão Do teu carinho, do teu carinho e tua proteção Sou menina sem você Eu sou um barco apagar Levado nas ondas deste mar Eu preciso te encontrar Onde está você? Onde está você? Você é o som? Você é o som Eu sempre sonhei A minha verdade que eu tanto busquei Pra apaixonar os corações Sete naquele falando de amor Todo amor que eu te dei Você não deu valor Mesmo assim ainda te amo Foram tantas loucuras E momentos de paixão No coração a gente não pode mandar E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir Nenhum prazer Tenho esperanças Que um dia ainda volto pra você Esqueço tudo Te faço carinho Minha vida e o meu mundo é você Tantas loucuras Tantas loucuras Também aceitei Mas prometa nunca vai me esquecer E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir Nenhum prazer Tenho esperanças Que um dia ainda volto pra você Esqueço tudo Te faço carinho Minha vida e o meu mundo é você Tantas loucuras Também aceitei Mas prometa nunca vai me esquecer Isso aqui é de Ana Kelly Adriano Divulgações do Mural de Pernambuco Isso é de Ana Kelly Fazendo o melhor das antigas Eita paixão É mais um dia sem você Mais uma noite que eu espero Se alguém no mundo quis você Fui eu Bora se apaixonar Te dei os sonhos que eu sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra acertar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer O que sem mim não pode mais viver Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém no teu lugar Eita sucesso apaixonado Sede Ana Kelly Vem De dei os sonhos que eu sonhei Imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra acertar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Meu coração Meu coração não quer ninguém no teu lugar Não quer Não quer Não quer Não quer Ninguém Eu posso até me arrepender Mas preciso te dizer Eu não quero mais você em minha vida Eu sei que a dor vai ser mais forte do que penso Mas sem você não tenho que me acostumar Ah, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe você aprontou Ah, você não soube me amar Eu tinha mesmo que acabar Antes que você me machucasse mais Antes que meu coração ficasse mais Ferido como tiro a queimar roupa E nunca mais pudesse se entregar Ou talvez Você nunca me amou Você não deu valor Mas quer chorar Em nossa despedida Você nunca me amou Você não deu valor Agora faça o favor De sumir De uma vez Da minha vida Eita, paixão Ah, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe você aprontou Ah, você não soube me amar Eu tinha mesmo que acabar Antes que você me machucasse mais Antes que meu coração ficasse mais Ferido como tiro a queimar roupa E nunca mais pudesse se entregar Ou talvez Você nunca me amou Você não deu valor Mas quer chorar Em nossa despedida Você nunca me amou Você só me enganou Agora faça o favor De sumir De uma vez Da minha vida Da minha vida Que me amou Eu vou te dar Amém.